Campeonato Brasileiro de Maratona 2021, principais acontecimentos e tudo sobre a prova feminina. Bora lá falar mais sobre isso? Fala entusiastas, eu sou Leonardo Silva, assim como vocês, um grande entusiasta da bike, e nesse vídeo vim falar a respeito aí da prova de maratona que aconteceu lá na cidade de Juiz de Fora, no final de semana do dia 21. Vamos falar sobre a prova feminina, os principais acontecimentos, os resultados da prova, e falar um pouco mais aí sobre o que aconteceu, tá? Mas antes disso, já peço para você deixar o seu like, curtir, comentar e compartilhar esse vídeo. Não dá para aquele amigo que está procurando informação e conteúdo sobre bike. Não esqueça de assinar o sininho de notificação, para que o YouTube sempre te avise de novos vídeos que eu publicar por aqui. Para você que não quer perder nenhuma informação e quer estar por dentro também da prova masculina, eu tenho vídeo aqui no canal falando a respeito da prova masculina. Gente, que prova, tá? Uma prova muito grande, bem extensa, tá? Em turnê de 60 km rodados, tá? As meninas andando muito bem, tá? Tivemos aí, logo na ponta, né, se destacando, a atleta Karen Daudax, uma atleta bem nova, que tá aí no mountain bike mostrando para o que vem. Tá numa sequência de provas muito boa, vem vencendo várias provas, participou lá do campeonato brasileiro de XCO e Mairi Porã. Existe uma diferença, tá, gente? É, campeonato, eu tô falando, ah, campeonato brasileiro. Existe uma grande diferença entre o campeonato brasileiro e o campeonato... Entre o campeonato brasileiro de XCO e o campeonato brasileiro de XCM. XCO é o cross-counter olímpico, prova de circuito, para ficar mais fácil explicar. O XCM é uma prova de maratona, de ponto a ponto. O XCO também é de ponto a ponto, mas porém ele é uma prova um pouco mais curta, um pouco mais dinâmica, com mais dificuldades técnicas, com mais transposição de obstáculos. E é uma prova de voltas. Você dá voltas em algum circuito que varie de 4, 5 até 7KM, 8KM, tá? 8KM eu acho que, pode ser que até tenha, mas a média fica em torno ali de 5,5, 6KM por volta, tá? Nesses circuitos também tem os startlups, enfim, existe essa diferença entre essas provas. Essa prova que eu estou falando hoje foi prova de maratona, estradão, aquela estrada que a galera faz aquele pelotão muito forte no início da largada e mantém esse pelotão até o final, e foi justamente isso que aconteceu nessa prova. Essa foi uma prova característica porque o pelotão andou junto o tempo todo, e até algumas descrições, algumas entrevistas que as próprias atletas deram depois da prova, elas falando que o pelotão das 5 primeiras colocadas ali chegou muito junto, elas andaram juntas o tempo todo. E qual que é esse pelotão? Quem são essas atletas, tá? Quem venceu a prova de fato? Gente, o pelotão foi composto basicamente por Raiza Golão, Ercília, patrocinada pela TSW, a Raiza Golão, que está na equipe da ODI, pela Karen Olimpio, que está pela equipe da ODAX, viu? A Isabela Lacerda, que está pedalando pela Scott, se não me engano é Scott, está patrocinando ela, a Maura Ribeiro também está com patrocínio com ela, tá? E tivemos aí a Marcela Tolti, que se não me engano é esse mesmo nome, que participou também lá da Brasil Ride, para falar em Brasil Ride eu tenho vídeo aqui no canal em que eu falo a respeito da Brasil Ride, se você quer estar por dentro da Brasil Ride, sobre o que é a Brasil Ride e como ela funciona, quais são os principais resultados, tem vídeo aqui no canal em que eu falo a respeito da Brasil Ride. Então, foi esse grupeto aí que terminou a prova, que foi praticamente para o sprint final. Mas tem uma coisa, reparei, tanto na prova masculina aconteceu isso, quanto na prova feminina tem uma coisa em comum entre essas duas provas. Ambos campeões brasileiros 2021 de maratona são atletas novos. O Langalisco, se não me engano, tem 23 anos. Karen Olimpio, que venceu a prova, também tem em torno de 23, 24 anos. O que pode estar acontecendo aí? Qual que seria a melhor idade, a idade mais propícia se ganhar algum campeonato? Será se isso pode ser levado em consideração ou é mera coincidência? Eu acredito que talvez seja mera coincidência, tá? Não coincidência, não colocando a coincidência em cima do resultado desses atletas, de forma alguma. Não é isso. É a coincidência de os dois serem atletas novos, tá? Existem aí relatos e existem aí grandes resultados de atletas que já passaram nos 30, tá? Não vou muito longe, Nino Schulte é um grande exemplo disso, Henrique Lansini é um grande exemplo disso, Rubim Valeriano, R1 também é outro exemplo disso, enfim, tem vários exemplos. Mas é uma característica e é uma coisa que eu observei que a galera mais nova está vencendo e está indo para a ponta, realmente sabendo o que está fazendo, tá? Então foi basicamente isso que aconteceu. Essas meninas andaram juntas aí o tempo todo, tá? Nas últimas subidas ali, algumas atletas lançaram alguns ataques, outras atletas não. Algumas acompanharam os ataques, tá? E terminaram a prova. Teve uma subida muito forte, momentos antes da chegada. Eles chegam num trecho um pouco mais técnico, um pouco mais difícil, mas a prova ela se apresenta toda no estradão, tá? Mas ali, umas subidas antes, tá? Poucos KMs antes, a prova se decidiu naquele momento. Tem que as atletas começam a descolar, que a gente fala, né? O grupeto está andando junto ali, está aquele grupo junto. As atletas começam de leve, de leve, descolar, descolar, descolar. Provavelmente alguma atleta coloca um ritmo mais forte e vence a prova. Eu não sei qual foi a estratégia, não consegui identificar nos relatos ou nas imagens, qual foi aí a estratégia das atletas, se a Karen, a vencedora da prova, atacou nos metros finais, se foi no sprint, se não foi. Segundo é a Marcela Tolti, ela fala que foram, se não me engano, 15 segundos ou 15 minutos, não sei. Não, 15 minutos, acho muito, acho que foi 15 segundos que separou a primeira da segunda colocada. Acredito que a Karen tenha feito um sprint, aconteceu um sprint ali, mas no finalzinho da prova, onde a Karen lança um sprint sobre as atletas, a Marcela tenta vir, ela até fala em um relato dela, que a Marcela, essa segunda colocada, ela fala que no sprint ela não conseguiu acompanhar um ritmo tão forte da Karen, e que ela mesma gostou de ver o quão preparada a Karen Olímpica está, e o tanto que ela está pedalando, tá? E se consagrando assim, campeã brasileira. Em segundo lugar, vem a Marcela, acho que em torno de 15 a 16 segundos atrás da Karen. Em terceiro lugar, vem a Raizo Golom, que é uma grande campeã, que já esteve pedalando em equipes internacionais. Em quarto lugar, vem a Isabela Lacerda, que está voltando aí para as pistas, agora pedalando pelo Scott, sendo patrocinada aí pela Mauro Ribeiro, tá? Vem a Isabela voltando aí a competir, já teve grandes participações tanto no Campeonato Brasileiro, teve grandes participações tanto aí na Copa Internacional. Por falar de Campeonato Brasileiro e Copa Internacional, Karen Olímpica se destacou muito aí nas provas da Copa Internacional de Mountain Bike, que aconteceu lá em Araxá, se destacou também no Campeonato Brasileiro de XCO, que aconteceu lá em Maíri Porã, tá? Ela fez uma excelente prova nos Campeonatos Brasileiros, tá? Ela venceu o Campeonato Brasileiro de Short Track, que é aquele campeonato que antecede a prova principal, que é o XCO. Ela vai para o XCO com uma medalha de ouro no XCC, no Short Track, vence o XCO também, vence o Cross Country Olímpico ali, se consagra campeã tanto do XCC quanto do XCO, se consagra campeã brasileira. Vem agora aí para uma temporada que, assim, é de tirar o fôlego. Vem também para a prova de XCM, que é a prova de maratona, que é a prova, bem dizer, de Estradão. Vence na prova de maratona também, levando a medalha de ouro. Ou seja, é uma grande medalhista fechando o ano com três medalhas de ouro, com três boas colocações, já logo no fim da temporada. Em quinto lugar, vem fechando o pódio a Ercília, que é patrocinada pela TSW, que também anda muito forte, sabe realmente o que faz e vem apresentando aí uma grande evolução ao longo do tempo, ao longo de que ela está pedalando, tá? Eu observo, eu acompanho ela e é uma atleta que anda muito bem, anda muito forte e é extremamente constante. Sempre que a gente vê uma prova, sempre que a gente vê alguma coisa acontecendo, sempre está a Ercília ali, não é aquela atleta que fica oscilando nas suas colocações, nos seus resultados, tá? E, enfim, foi uma prova bem legal, uma prova bem dinâmica, uma prova de Estradão, né? Que é uma prova que coloca em prática ali toda uma questão de segurança, toda uma questão aí de confiabilidade dos atletas. Um tem que confiar no outro, não adianta, porque anda um muito junto do outro. É uma região em que eles pegam Estradões muitas descidas, são descidas, na maioria das vezes, mais tranquilas de se fazer, porém, quando você coloca um pelotão de elite numa descida dessa, as coisas tendem a ficar mais complicadas. Então, a expectativa é que alguém ali tenta segurar um pouco mais o freio, alguém tenta ali controlar um pouco mais o ritmo, para tentar manter mais a segurança. Ter confiança entre esses atletas, a confiança entre eles tem que ser primordial, tá? E eu falo isso porque, numa prova de maratona, onde você coloca vários atletas juntos, descendo essas descidas, essas pirambeiras, como se diz, né? Muito grandes, é extremamente perigoso. Então, ter atenção e ter aí segurança, sabe? Pilotar para você e para o outro é muito importante nessas provas. Não deve se deixar de ter atenção. Lembre-se, se você aí pretende competir numa maratona, fazer algum tipo de prova, preste atenção para que não ocorra esses erros, né? Para que você não caia, para que ninguém entre na sua frente, seu equipamento estrape. Mas, é isso. A prova foi essa. Foi uma grande prova. Vamos acompanhar agora as próximas provas que tendem a acontecer aí, mais para o final da temporada. No mais, é isso. Espero que você tenha gostado. Valeu, pessoal. Até a próxima. Tchau.